É isso aí pessoal, nada como um dia normal em Santos, uma cabra fazendo seu passeio pelas ruas da cidade. O nome dela é Lilica, ela pertence a um colégio aqui do bairro do Imbaré em Santos, faz parte do núcleo ambiental. A Lilica passeia pelas ruas do bairro do Imbaré e é como se fosse um cachorrinho, boazinha e vai. E vai passeando pelo bairro, é isso aí e olha, não é porque é primeiro de abril, isso é verdade, vocês estão vendo aqui ao vivo. É isso aí pessoal, e aí Lilica? Oi! Alô! Boazinha, é isso aí, Santos é assim também.